Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bolsa em Treinamentos e nessa videoaula vamos aprender a gerenciar partições de disco usando o Gparted no Linux Ubuntu 12.10 Então, nas nossas duas últimas videoaulas trabalhamos com particionamento e formatação de discos utilizando a linha de comando e ferramentas como o MKFS e o FDISC Agora vamos ver uma ferramenta gráfica de particionamento de discos chamada Gparted que pode facilitar a sua vida e acelerar um pouco o processo de particionamento e formatação de discos novos por exemplo, que você adicionou ao seu sistema ou até mesmo te ajudar na recuperação de um sistema defeituoso Bom, então vamos à obra Para começar a gente precisa instalar essa ferramenta Gparted ela não está instalada por padrão aqui no Linux Ubuntu E para instalar o Gparted você pode usar ou a linha de comando o terminal ou então a central de aplicativos tanto faz o método que você queira utilizar Se você quiser utilizar a linha de comando basta abrir um terminal Ctrl Alt T e digitar o comando apt-get install gported só isso, não esquecendo de colocar o sudo aqui na frente apt-get install gported enter, coloca a sua senha e espera a instalação ser realizada instalação é rapidinha, o problema não é muito grande então vamos instalar aqui na linha de comando se você quiser instalar da central de aplicativos como foi explicado lá nas primeiras aulas de Linux Ubuntu tranquilo, dá no mesmo é a mesma ferramenta então foi instalada a versão 0.12.1 com o tracinho 1 do Gparted já está instalada agora a gente vai trabalhar com o Gparted que é uma ferramenta gráfica então vamos abrir o Gparted a gente clica aqui no painel inicial vamos escrever Gparted está aí, edições de partição editor de partição em Gparted um clique nele senha ele sempre vai pedir a autenticação de senha porque é um programa que altera que edita partições dos discos do sistema então você precisa ter privilégios para poder utilizar então autenticação coloca a sua senha autenticar e está aí aberto o nosso Gparted legal? bom, o programa é simples de utilizar ele é gráfico e mostra aqui na tela inicial as partições que você possui e os discos que você tem no seu computador aqui nesse canto superior direito ele mostra os discos então ele está mostrando o disco barra dev barra sda que é o meu primeiro disco 15 GB e aqui as partições que esse disco possui então ele possui uma partição que é essa grandona aqui 14 GB que é a partição sda1 que também é listada aqui ela é do tipo sistema de arquivos ext4 e o ponto de montagem dela é listado aqui é no diretório raiz tem mais ou menos 4 GB usados 10 GB livres e ela tem um flag ativado o flag é uma funçãozinha da partição ela é uma partição de boot eu também tenho uma partição sda2 que é essa pequenininha que aparece aqui no canto ela é do tipo estendida o sistema de arquivos estendida o tamanho dela é 1 GB um pouco menos de 1 GB e não se fala em usado e tamanho livre para a partição estendida depois você tem uma unidade lógica dentro da partição estendida que é o sda5 veja que ele está um pouquinho deslocado aqui à direita que é para indicar que ele está dentro que ele faz parte dessa partição estendida e utiliza o sistema de arquivos linux swap tamanho também 1 GB e temos uma partição não alocada um espacinho não alocado no final que é utilizado aí para gravar por exemplo a tabela de alocação de arquivos do disco então esse aqui é o meu disco sda1 que é onde está instalado o meu sistema operacional eu não vou trabalhar nesse disco principalmente nessa partição que é a partição do sistema porque as partições do sistema elas só podem ser gerenciadas se elas estiverem desmontadas ou seja, não estiverem em uso e obviamente essa partição está em uso porque eu dei boot no meu sistema operacional para poder editar essa partição então eu tenho que desmontá-la o que deve ser feito dando o boot no sistema com o Live CD que tem o Gparted e aí você consegue acessar obviamente essa partição e fazer as edições necessárias ou os reparos necessários então eu vou fazer alguns exemplos do uso do Gparted utilizando um outro disco que eu tenho aqui que é o SDB um disco de 5 GB aquele mesmo que a gente particiona em formato na linha de comandos então SDB está aí o nosso disco 5 GB ele tem uma partição apenas SDB1 sistema de arquivos é o EXT3 e ele está montado em montagem barra montagem esse é o ponto de montagem dele tamanho 5 GB tem 218 MB usados 4.79 GB livres primeiro passo aqui botão direito desmontar você vai desmontar esse disco senão você não consegue editá-lo agora ele foi desmontado bom deixa eu mostrar aqui no SDA você percebe que tem uma chavezinha aqui ao lado das partições essa chave indica que o sistema está montado e não pode ser editado agora eu desmontei o SDB a chavezinha desapareceu agora eu posso trabalhar com ele tranquilamente bom o que eu posso fazer com esse cara aqui botão direito em cima dele eu posso simplesmente excluir a partição se eu quiser pronto exclui a partição na verdade ela não foi excluída ainda você vai olhar aqui embaixo existe uma lista que é a lista de operações pendentes quando eu clicar nesse botãozinho aqui aplica todas as operações é que efetivamente a operação vai ser realizada então eu mandei excluir mas na verdade não foi excluída ainda entrou na lista de operações e aí eu posso colocar várias operações nessa lista por exemplo eu posso clicar com o botão direito e mandar criar uma nova partição e aqui eu posso editar os parâmetros da partição eu posso configurar o espaço livre antes da partição que é no começo dela o espaço livre após depois da partição veja que eu posso clicar aqui na parte gráfica e arrastar para dimensionar essa partição e posso simplesmente clicar aqui dentro e está o novo tamanho dela por exemplo eu quero uma partição de 2048 MB 2 GB e aí ele automaticamente configura aqui para mim aqui eu escolho se eu vou determinar o tamanho em MB ou em cilindros MB é mais fácil e aqui como é que eu vou criar essa partição se vai ser uma partição primária ou uma partição estendida e aqui eu defino o sistema de arquivos porque ela já vai ser formatada também esses sistemas de arquivos aqui eles estão disponíveis ext234, fat1632, linux swap e ntfs esses outros que estão mais clarinhos eles não estão disponíveis no momento porque eu não tenho as ferramentas necessárias instaladas mas é só instalar se você realmente quiser formatar uma partição como btrfs por exemplo ou como riserfs basta instalar as ferramentas adequadas o que mais? você pode colocar um rótulo também para ajudar a identificar essa partição por exemplo eu posso colocar um rótulo de teste 1 e aí manda adicionar ela entrou na lista de operações criar aquela partição e aí sobrou um espaço 3 GB não alocados botão direito novo eu posso criar outra partição se eu quiser o espaço total dela basta colocar um rótulo teste 2 e adicionar agora eu vou criar duas partições no espaço onde havia apenas uma anteriormente então agora eu clico nesse botãozinho aplicar todas as operações ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero aplicar essas operações pendentes aqui veja que até o momento a partição SDB1 não foi excluída ainda posso cancelar isso, fechar e a partição volta a funcionar normalmente mas eu vou aplicar agora a gente aguarda um pouquinho enquanto ele executa as operações todas as operações foram concluídas com sucesso excluímos uma partição devsdb1 e criamos mais duas então fechar a gente aguarda um pouquinho e ele vai atualizar mostrando devsdb1 nova partição menor agora e devsdb2 as duas estão aqui elas foram criadas com o sistema de arquivos ext2 legal? muito bom lembrando que sempre antes de trabalhar com as partições por favor faça backup dos seus dados se for uma partição que contém informações backup sempre tá pessoal não é 100% garantido que esse processo funciona por melhor que seja o software nem aqui nem na linha de comando então sempre faça backup dos dados beleza? bom o que mais que eu posso fazer aqui? se eu clicar com o botão direito em cima de uma das partições eu tenho uma série de itens vocês já viram excluir eu posso copiar a partição posso formatar com outro sistema vamos supor eu não quero o ext2 eu quero o ext4 então formatar o ext4 ela vai entrar na lista aqui embaixo de operações tá? se eu clicar em aplicar ele faz a formatação com outro sistema de arquivos tá aí agora minha partição sdb1 virou ext4 tá? o que mais que eu posso fazer? eu posso clicar tanto aqui no nome da partição quanto aqui em cima na parte gráfica pra ter acesso a esse menu eu posso gerenciar os sinalizadores que são esses flagzinhas essa última coluna aqui e marcar se ela é uma partição de boot oculta que é o hidden se é LBA LVM e assim por diante note que por exemplo marcar hide aqui não significa que eu vá transformar essa partição em um hide tá? pra você criar um hide utilizando discos aqui no Linux tem que ser um processo totalmente diferente isso aqui é só uma marcação mesmo um sinalizador inclusive nas próximas videoaulas nós vamos ver como trabalhar com hide aqui no Linux tá? então vou fechar então direito de novo posso marcar essa partição tá? eu marquei pra que essa partição? pra reparar o sistema de arquivos eu vou rodar o programa FSCK pra reparar o sistema de arquivos nela se tiver algum problema tá? também posso limpar as operações se eu clicar aqui embaixo com o botão direito limpar as operações e aí eu cancelo a operação pendente tá? o que mais? o rótulo dela eu posso editar posso dar um rótulo padrão só escrever aqui dentro o rótulo ou ainda verificar o UUID criar um novo UUID aquele número de identificação único universal da partição e posso clicar em informações pra obter o UUID atual dela que é esse aqui lembre-se você precisa desse número pra poder montar essa partição lá no FSTAB tá? aqui tem o caminho dela e diz que ela não está montada tá? não está acessível ainda portanto e tem algumas outras informações sobre setores total de setores etc legal? então bastante informações aqui bom o que mais que eu posso fazer? eu posso redimensionar as partições vamos supor essa SDB2 está muito grande eu quero ela menor então eu vou clicar nela aqui com o botão direito opa botão direito redimensionar ou mover tá? então vamos supor eu não quero ela com 3000 MB quero ela com 2 GB 2048 só você digitar você pode arrastar também aqui em cima mas você pode digitar verifique se a informação está correta e aí redimensionar ou mover 1 legal vai diminuir a partição veja que sobra um espacinho aqui no alocado você pode eventualmente criar outra partição nesse espaço clica em adicionar vou ter mais uma partição disponível aqui clico no aplicar e aí ele vai efetuar as duas operações para mim beleza efetuadas com sucesso está lá agora eu tenho SDB1 SDB2 e SDB3 três partições no disco SDB tá? o que mais que eu tenho de interessante aqui? bom essas operações todas que nós vimos podem ser acessadas aqui por cima por esse menu menu do Geparted tá? escolher o dispositivo que vai ser trabalhado desfazer as operações limpar ou aplicar aqui no editar ver informações do dispositivo ou as operações pendentes ou ainda o suporte ao sistema de arquivos tá? o suporte ao sistema de arquivos é isso aqui é uma lista tá? é uma lista dos sistemas de arquivos suportados pelo Geparted tudo que está marcado aqui verdinho ele suporta são aqueles sistemas que a gente viu que dá para formatar os discos esses aqui com o xizinho na bolinha vermelha ele não tem suporte porque não tem um programa necessário instalado um pacote necessário mas se você instalar o pacote automaticamente você vai ter suporte a esse sistema de arquivos então se eu quiser formatar uma partição como btrfs basta instalar esse programa aqui btrfs tools tá? depois você inicia de novo o Geparted e aí o btrfs vai estar disponível para você formatar o disco legal? e assim por diante tem um monte de outros tipos aqui na lista vou fechar esse item e tá aí estão criadas as três partições uma coisa que o Geparted não faz é montar as partições e editar o fstab automaticamente aqui tá? então no caso se você quiser que essas partições elas estejam ativas sempre que você iniciar o computador você precisa editar novamente o fstab bom, eu vou voltar esse sistema ao padrão que estava antes que era uma partição só em sdb1 então para isso eu vou excluir uma partição excluir a segunda e vou redimensionar a terceira tá? eu vou redimensionar a terceira eu quero o tamanho máximo 5.119 megabytes que é o que ele suporta clico em redimensionar mover e mando aplicar as três operações vou excluir duas partições e aumentar a primeira para pegar o tamanho todo do disco tá aí redimensionada agora eu tenho uma partição só barra dev barra sdb1 beleza pessoal? então é assim que você trabalha com o Geparted é bastante simples para você criar partições novas tá? para você excluir partições e redimensionar ou mover ou trabalhar com informações gerais sobre as partições já existentes lembrando que depois caso você queira montar as partições você precisa do comando mount e se você quiser que as partições estejam sempre disponíveis tem que editar lá o fstab beleza? então é isso aí espero que tenha sido útil essa aula aproveite para se inscrever no nosso canal do youtube aqui e também acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e até a próxima tchau 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 tchau